No episódio anterior, o guerreiro Kitsi prometeu destruir o velho. Vamos ver se o mesmo conseguirá. Morre! Velho filho da puta! Ficou me enchendo o saco! Vai se fuder! Caralho! Tá, 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 tá. Calma, 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 calma. Não, não. Meu Deus, eu tenho meio coração. Eu tenho literalmente meio coração. Eu não posso ter acertado por nada. Caralho, caralho. Morre, velho filho da puta! Cês são fogo, caralho! Cês são fogo! Cês são fogo! Guarde algumas balas para o Blockner. Amigo, quem é Blockner, sua vagabunda? Tá, eu ganhei algumas coisas. Crédito. Ah, tá, tinha dinheiros. Obrigado pelo dinheiro, velho. Filho da puta! Filho da puta! Tá, vamos continuar aqui. Meu, na minha jornada. E assim, o guerreiro Kitsi mata o velho filho da puta em sua jornada. E agora... Eu também não entendi. Eu voltei para a porra do lobby. Fenda. Tá, estou na fenda. Ah, tá. Eu tava aqui, né? Sempre estive na fenda. Tá. Agora eu devo seguir. Amigo, amigo. É... Por favor, né? É, licença. Agora você já pode entrar no balabirinto. O balabirinto espera por você. Ah, obrigado. Cês são os amores, sabia? Após essa troca de carícias com os soldados, o guerreiro Kitsi teve uma bela noite de sexo com eles. É, opa, alô. É, desculpa. Tá, castelo do senhor de chumbo. Ok. Ué, cadê minha cá, porra? Ah, tá. Eu tenho uma arma normal, pelo menos. Um altar para um antigo atirador tem algo escrito. Mate o seu passado e já amaldiçoou o seu futuro. O resto está apagado. Meu pau no seu rabo. Meu Deus. Tá, ok. Que isso? Que isso? Tá, tem alguém que atira muito bem. Caralho, que porra é essa? Morre, coino. Morre, filho da puta. Nossa, chupa. Chupa essa bala, vai. Chupa essa bala. Chupa, engole, engole ela. Caralho. Eu não vou passar disso aqui, eu não vou passar disso aqui. Gente, desculpa decepcionar vocês. Não. Nossa, morto? Eu nunca duvidei de mim, na verdade. Eu sou um gênio do humor. Tá, eu já, já, as coisas que eu tô falando já perderam o sentido. Vamos lá. Dois corações e meio. Um soldadinho. Pera. Eu só queria voltar. Para, para, para. Vamos resolver as coisas no Pacífico. Meu Deus, fudeu, 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 fudeu. Calma, 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 calma. Tá, 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 tá. Mortos, mortinhos. Igual os meus pauzinhos. Ai, eu tenho que parar de ser doente. Ai, eita, porra. Tem uns morcegos aqui. Morre. Nossa, disse, veio do tiro. Tá, foi morto um já. Foi fácil até. É que o homem já tá virando profissional, né? Ai, quando o homem ele vira profissional, é, 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 isso aí mesmo. Nossa, olha o tamanho do baú, velho. Dá pra fazer tráfico de uns três humanos dentro disso. Coração de gelo. Que frio. É que eu acabo por ser frio e psicopata, às vezes. Esse meu poder é psicopata. Ai, eu sou pescotipe. Opa, tem um baúzão aqui pra mim. Amigo, eu posso abrir meu baú ou tá difícil? Filho da puta! Abre! É, tá, não vai, não vai abrir. Tchau. Morre. Vai se fuder. Vai se fuder. Eu tô puto. Eu já não consegui abrir o baú. Morre, morre, desgraça. Nossa, highlights aqui, né? Desculpa, mas eu sou o rei desse jogo, né? Pera, tem uma fase pra eu fazer ali atrás? Eu só vou fazer pra não me dar... Agonia. Não, não tem nada pra eu fazer ali atrás. Pelo visto, só foi a esquizofrenia batendo. Caralho. Tá, 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 tá. Tá, porra, tá, porra! Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Calma, calma, calma. Meu Deus. Tá, ele some, mas ele é fraquinho. Meu Deus, tem um Angry Birds aqui, velho. Sai. Ai, 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 ai. Meu Deus, meu Deus. Tá, pelo visto o vídeo vai acabar por aqui, galera. Vai embora, vai embora, vai embora. Caralho, caralho. Eu tô com meio coração. Literalmente meio coração. Tá, o que eu faço? O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Pera, por que tem um cara pra cá? Provavelmente deve ser uma luta muito foda. Eu vou na luta muito foda? Ou eu faço? Não, é que eu não vou ganhar a vida. Tá, eu vou na luta muito foda. Eu vou na luta muito foda. Foda-se. Eu não posso ir na luta muito foda. Toma. Meu Deus do céu. Mano, eu tenho... Mano, meu Deus. Eu tô com meio coração, velho. Se eu morrer pra esse piruzinho do caralho... Tá, eu não morri. Óbvio, né? Eu sou muito bom. Meu Deus. Tá! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Caralho. Caralho. Meu Deus. Não! Tá, boa. Boa. Tá, tá. E então, ao entrar por essa porta... O Guerreiro Kit fez uma das piores decisões da sua vida. Tá tudo dando certo na minha vida, graças a Deus. Eu quero mapa, porra. Me dá, me dá! Tá, não posso. Eu não tenho dinheiros pra isso. Eu acho que... Cuidado com as bolas. Tô falando com quem? Tô falando com quem? Galera! Me dá! E este é o fim doloroso de nosso guerreiro. E como lição de moral, não atire nas pessoas aleatórias. Principalmente se forem comerciantes. Respeitem os comerciantes.